Pessoal, aqui mais um vídeo do canal G.I. Joe, aqui no Target de St. Louis, nos Estados Unidos Então, tava passando aqui muita coisa legal de Wakanda chegando, né? Muita coisa legal de Wakanda Forever E, pra minha surpresa aqui, olhando, tava vendo o motor ali atrás Mas a hora que eu vi, eu segui as duas figuras que eu tava procurando, né? Aqui tem o Tomax, né? O Paoli Só que, aqui atrás, tem o Zaymott, né? Zaymott, Paoli, tá aqui, top, né? Zaymott aqui, então vamos levar ele Vamos levar também o Sgt. Stalker, tá aqui Né? E, mais um Zaymott ali atrás Então, hoje, finalmente, num Toy Hunt Nós vamos levar aqui o Zaymott e o Sgt. Stalker É muito legal Então, vou continuar aqui pra vocês verem Muita coisa legal aqui Muito bom Target Acabei de passar no Walmart, tava horrível Mas, em Target, você passa, não tem erro, né, cara? Não tem erro Então, aqui Muito legal E, aqui, né? Nessa parte aqui Da Mattel Você, a gente olhando aqui A parte de Star Wars Mas, tem Aqui, Hordak E Xirra, cara Duas Muito bonitas Eu não vou levar porque eu já Chegou pra mim No Brasil E He-Man E Mandíbula Tá? He-Man 40 anos Que é muito legal Só uma comparação rápida aqui Com os dois Olha a diferença, né? De boneco Muito legal Então Minha Toy Hunt hoje Acabou tendo sucesso aqui Né? Então Aqui Hot Wheels Aqui o CGI, né? E o He-Man Do Orange Tem o Buzz-Off Stratos E o Jitsu E a Sorceress E aqui tem esse Homem-Fera também Que é muito legal, né? Que eu já tinha andado vendo aí Nas outras Toy Hunts Aqui em Grayskull também Né? Então Target como sempre Detonando Beleza, pessoal? Então Esse é um Toy Hunt Aqui em St. Louis No estado de Missouri Nos Estados Unidos Beleza? Abraço pra vocês Até mais Yo, Joe Tchau 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 Tchau